sofrer sofrer qual o sinal de sofrer em libras então sinal de sofrer configuração de mãos aqui ó em y do alfabeto manual da libras e ó aqui ó sofrer na barriga sofrer apesar que a sofrência aqui no coração mas ó sofrer e vamos colocar então na frase né essa esse sinal aqui de sofrer então ó ninguém ninguém vai sofrer sozinho todo mundo aí ó vai sofrer junto